Foi Foi lá no moinho d'água Eu conheci a morena Por quem eu me apaixonei Hoje Quando canto a minha mágoa Ela nem sequer tem pena O que por ela eu passei Mas o tempo foi passando E ela nem percebeu Que a velhice foi chegando Matando o orgulho seu Moinho d'água rodando Lembrando o que aconteceu E ela nem percebeu E ela nem percebeu Mas o tempo foi passando E ela nem percebeu Que a velhice foi chegando Matando o orgulho seu Moinho d'água rodando Lembrando o que aconteceu Moinho d'água rodando Lembrando o que aconteceu Moinho d'água rodando Lembrando o que aconteceu E ela nem percebeu Mas o tempo foi passando Obrigado.